Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e galera, hoje eu estou aqui poder comentar com vocês sobre o retorno do MK11 Pro Competition sim, aquele campeonato de Mortal Kombat 11 delicioso aí que aconteceu no ano passado deu o que falar, tivemos etapas aqui no Brasil também que foram muito fodas, cara os nossos representantes aqui do Brasil fizeram muito bonito, cara teve gente indo lá pra fora também, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso daqui e é claro, tocar o trailer que eles lançaram aí anunciando o MK11 Pro Competition que irá iniciar muito em breve eu vou falar sobre datas aqui também depois de assistir o trailer a gente vai ver um pouco mais sobre esses detalhes aí de quais regiões vão participar, qual o prêmio e tudo mais, entendeu? como é que vai ser feito poder participar nesse momento de pandemia também que estamos passando mas antes de continuar vocês já sabem como é que é esse procedimento delicioso aí, né? deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos acesse o nosso site cambeola.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês então vamos lá, galera, só fazendo uma recapitulação aqui do MK11 Pro Competition que aconteceu aqui no ano passado, entendeu? nós tivemos aí algumas etapas brasileiras acontecendo uma delas foi na Brasil Game Show de 2019 que foi muito foda, por sinal, entendeu? tivemos várias pessoas aqui do Brasil representando aí e alguns Pro Players lá de fora também, entendeu? essa etapa foi bem divertida de acompanhar e depois nós tivemos uma outra aí em janeiro onde o nosso querido Conqueror acabou levando a melhora aí sobre a galera que tava participando e garantiu a sua vaga no Final Combat que seria a etapa final dessa Pro Competition, entendeu? e daí, cara, encerrado esse campeonato chegou a pandemia e acabou atrapalhando os planos do início de uma Pro Competition em 2020, entendeu? só que agora, agora esse campeonato de Mortal Kombat 11 irá voltar com tudo, meus amigos pois a Netherrealm acabou de anunciar aí o seu retorno e irá iniciar muito em breve eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui, galera pra que a gente possa conferir esse trailer de anúncio oficial da Pro Competition que tá lá no canal do Mortal Kombat 11 então vamos lá sem mais delongas, eu vou botar pra poder tocar aqui depois a gente comenta um pouquinho sobre os detalhes, hein? ó, Mature 17 Blood and Gore Netherrealm Studios bonitinho olha aí, ó algumas cenas alguns momentos da última Pro Competition, né? Final Combat ali Sonic Fox venceu olha o martelão, mano esse martelão ali como troféu ficou muito louco, né, cara? aí, ó Pro Competition presented by PlayStation 4 ó exclusivamente em tournaments no PlayStation 4 olha só, hein? e tem rolado alguns campeonatos já nesse sistema de torneios do PlayStation 4 ó, três divisões regionais 90 online events global tipo, 90 eventos online globais conquiste sua região ó, as regiões que vão participar daqui a pouco a gente vai passar por cada um desses pontos aqui com calma, galera vamos lá olha, rapaz 60 mil dólares de prêmio conseguir pontos ali se qualificar para as finais regionais da sua região pá kicks off December ó, olha muito em breve, cara nós estamos dia 30 que é a gravação desse vídeo no caso, né cara, esse negócio vai ser muito louco, hein e pelo jeito vai ser tudo online, né aí, ó registre-se tá Netherrealm Astro ali agora patrocinando quer dizer, mais uma vez na verdade, né bacana, cara bacana agora vamos ver alguns detalhes aqui bem interessantes que eles mostraram nesse trailer, galera ó vai ser presented by PlayStation 4 a marca da Sony vai hostear esses torneios aí na sua plataforma online lá ó, aqui tá até falando, ó é exclusivamente em PS4 tournaments todo mundo sabe que o PlayStation 4 ele tem um sistema de torneios aí que eles estão utilizando já tem um tempinho inclusive eu mesmo já participei funciona muito bem a galera aqui do Brasil né, os pro players aqui do Brasil alguns deles eu sei que jogam lá também e é bem legal como é que funciona esse sistema seguindo adiante aqui, galera ó, deixa eu ver aqui mais algumas informações, ó serão 3 divisões regionais aqui e um pouco mais pra frente, ó eles falam que vão ser 90 eventos online globais, rapaz e depois eles mostram pra gente aqui quais as regiões que irão participar, ó conquiste a sua região belezinha tá aparecendo aqui embaixo pra nós e aqui que é o interessante, ó aqui nós temos as regiões que irão participar dessa Pro Competition, né pra poder mais pra frente ali chegar no que deve ser o segundo Final Combat onde vai definir o maior jogador de Mortal Kombat deste ano e a gente tem aqui, ó a divisão Intercontinental que eles estão chamando de Intercontinental Combat que vai ter Europe East West Middle East e Oceania a gente vai ter a North America League que vai ser a Liga Norte-Americana, né tipo Leste-Oeste também e obviamente a gente vai ter as nossas etapas aqui da Liga Latina como aconteceu na Brasil Game Show em 2019 nós tivemos aí um pouco depois também em janeiro se eu não me engano acho que foi final de janeiro nós tivemos essa etapa final aí onde o nosso querido Conqueror foi campeão e garantiu a sua vaga lá no Final Combat que ele foi lá pra fora poder participar foi muito foda, cara ter um representante brasileiro aí aparecendo lá com essa galera que tá sempre participando desses campeonatos e na Liga Latina nós teremos aí Brasil, México e Latam Norte e Sur também, cara vai ser muito foda isso daqui nós vamos obviamente torcer muito, cara pros nossos Pro Players aqui do Brasil porque tem uma galera bastante talentosa vocês conhecem muito bem aí, né cara tem diversos nomes como Geceptional Kileshinnok o Bomber o Conqueror muitos caras novos aí que são promessa também o nosso querido Gustavo Page entre muitos outros também que estão nessa estrada do competitivo então, cara vai ser muito legal ver essa galera representando e eu quero ver mais dos nossos também na final dessa Pro Competition cara, vamos lá continuando aqui com mais informações galera, ó nós teríamos um prêmio aí de 60 mil dólares um prize pool a gente convertendo isso pra real dá mais ou menos quanto vamos lá deixa eu ver aqui qual é a nossa nova integrante do canal e das lives Alexa quanto é 60 mil dólares em reais? 60 mil dólares são 318 mil reais pois é, meus amigos pra vocês verem a Alexa mandou a letra é uma graninha bacana cara, de prêmios que serão distribuídos aí vamos lá continuando aqui as informações a galera que for participar eles vão ganhar pontos por competir teremos qualificações para as finais regionais e tudo irá começar agora no próximo dia 5 de dezembro cara, então fiquem ligados aí no Playstation 4 Tournament se você tem um Playstation 4 você consegue acompanhar assim como você também pode acompanhar aí nos canais oficiais da Netherrealm um pouco mais pra frente aqui inclusive eles comentam você pode saber mais em mortalcombat.com e nós temos aqui também se você é um cara que joga bastante Mortal Kombat está nessa estrada para se tornar um Pro Player ou já é um Pro Player cadastre-se aí e bora representar o Brasil e um pouco mais pra frente como eu acabei de falar vocês poderão conferir tudo no twitch.tv barra Netherrealm que é o canal oficial da empresa que produz o Mortal Kombat e lá eles irão transmitir esses campeonatos vai ser muito legal de acompanhar aí eu estou muito animado porque esse campeonato no ano passado ele rendeu diversos momentos muito emocionantes cara ter acompanhado isso pessoalmente aqui no Brasil em loco lá na Brasil Game Show principalmente eu não pude ir na última etapa né os nossos amigos lá o Combo Infinito Max Viana Speed estava todo mundo lá acompanhando né foi muito foda eles disseram que foi demais principalmente porque o Conqueror chegou a ganhar essa etapa entendeu então imagina o tamanho da emoção que foi isso pena que está rolando essa pandemia aí e a gente não vai conseguir fazer isso presencialmente mas só de termos os nossos representantes brasileiros ali participando cara para poder garantir uma vaga na final dessa Pro Competition lá na frente na última etapa já é uma coisa muito sensacional eu vou querer acompanhar todo mundo de perto e provavelmente a gente deve trazer muito mais a respeito de Pro Competition aqui no canal fazer um pouco mais de cobertura sobre esportes trazer algumas lutas aqui para o canal comentar o que a gente achou de alguma etapa ou outra então cara fiquem ligados aqui no canal como eu sempre digo ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nada entendeu e já fiquem ligados na Pro Competition para a gente poder torcer principalmente para a galera aqui do Brasil comentem aqui embaixo o que vocês acham do retorno da Pro Competition totalmente online agora se vocês estão empolgados com essa novidade se vocês vão acompanhar novamente eu vou adorar a opinião de cada um de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostou se eu dá uma olhada para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês até mais e vamos galera e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri